Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos aqui um espelho para vocês. Vamos a isto? E vocês agora estão a pensar que, hi Andrea, o que é que estás a fazer na tua vida? Traz um espelho, um canal de tecnologias. Sim pessoal, este espelho vai ajudar bastante a pessoas que usam espelhos, logicamente é mais ou menos tipo uma impressora, também só ajuda as pessoas que usam a impressora, não é verdade? Mas este espelho realmente tem aqui uma parte tecnológica e nós vamos explicar tudo. E agradecemos desde já à marca, à Isolde, porque eles enviaram-nos então o espelho para nós testarmos. Eu juro que nunca pensei que eles fossem enviar. Este é um dos espelhos mais caros que eles têm e realmente é um dos meus favoritos e era mesmo aquele que queria testar e trazer aqui ao canal. Vamos deixar aqui embaixo o link com preços, etc. Mas este é então o modelo Vénus Pro, salvo erro, que vai aparecer aqui também em baixo como habitual. E vou-vos mostrar então que raiz tem para ser tão específico. Então, para começar, vou colocar aqui. E ele gira de algumas formas que ajudam então a ser mais ergonómico. Ele gira assim. Ele até faz estes cliques, eu acho que só se ouve por causa do microfone. E depois vocês podem também rodar assim. E ele é pesado, portanto ele não sai da mesa ou do apoio só para vocês o estarem a girar. Estão a ver? Ele é simples de girar, mas não demasiado simples que vocês girem sozinhos. Basicamente é isso. Ou que ele se gire sozinho. Vocês perceberam, não é? Vocês já sabem que eu às vezes gaguejo e digo as neiras. Portanto não faz mal. Aqui em baixo vocês têm uma bandejazinha. Isto dá jeito principalmente porque, imaginem, estão a maquilhar-se, estão a pentear-se, estão a fazer o que quer que seja. Podem pôr aqui as coisinhas que vocês costumam utilizar mais. E assim não perdem, não ficam em cima da mesa, lá perdidos da vida e pronto. Mas agora, Andréia, qual é a tecnologia do espelho? Vamos lá a isto então. Então, a parte tecnológica está por dentro destas duas portas. E vamos lá então mostrar. Basicamente, este é um espelho que na realidade tem 5 espelhos. E porquê 5 espelhos? Eu sei, vocês já estão a contá-los e não são 5 que esperem. Portanto, aqui nesta portinhola vocês têm dois espelhos de aumento, um de 3 vezes, salvo erro e outro de 5 vezes. Vamos deixar todas as informações algures aqui. Aqui no meio temos então o espelho normalíssimo e aqui esta porta também é. A ver, essa eu não mostro o Geek One, não é? Deixem-me cá tentar já agora. Vou pôr assim. Geek One, achas que está bom assim? Ou volta ao sítio e olha... Está bom assim, pronto. O Geek One... Vamos ver quem é que descobre o Geek One neste espelho. Era um vídeo épico. Portanto, aqui como estava a dizer, é um espelho também normal. E depois traz ainda então uma rodinha que vocês vão ver em B-roll. Um espelhinho assim, circular, com uma ventosa que vocês podem colar onde vocês quiserem. Ou até mesmo na vossa casa, sem ser neste espelho, podem usar onde quiserem. E esse é um... ele aumenta até 10 vezes. Até não, aumenta 10 vezes, não é verdade? E agora sim, a parte tecnológica. Esta moldura aqui branca, conta então com 66 LEDs, que vão ajudar a toda a maravilha acontecer. E o que é que acontece? Este espelho tem 3 cores. Portanto, estas luzinhas aparecem 3 cores. Eu vou-vos mostrar, a ver se eu consigo... Oi! A ver se não parto os dentes aqui em direto, não é verdade? Portanto, este é a cor branca azulada. Ah, que giro, eu estou a ver ali na lente. Ah, peraí, isto assim não dá jeito nenhum. E vocês, clicando aqui, vão conseguir ver qual é o nível de luz que vocês querem. Estão a ver? Portanto, é super simples. Esta é uma das partes, então, tecnológicas. E depois, também podem trocar a luz. Esta já é um amarelo, um branco mesmo amarelado. E vocês ainda me vão ver a partir de dentes aqui hoje. Estou farta de bater nisto. E a terceira cor, podem não notar, mas é então este branco, que não é nem tão azulado. É tipo um branco neutro. Estão a ver? Vocês agora vão ver bem a diferença. Branco azulado. O que é que acontece? Vocês, nas três cores, conseguem então nivelar a luz que vocês querem ter, o brilho que vocês querem ter. E isto sim, é a tecnologia por trás deste espelho. Aqui atrás também tem, aliás, até vos posso mostrar. Aqui atrás, se eu clicar neste botãozinho, pronto, a luz acende. Mas se vocês quiserem não clicar aqui, estão a ver? Podem desligar aqui atrás e está ótimo. E agora vocês perguntam, mas isto é a bateria? E quanto tempo é que dura a bateria? Eu já o tenho há algum tempo e ainda não a carreguei. Portanto, dura bastante, isso posso-vos dizer. Mas é assim, eu uso maioritariamente para pentear ou para fazer alguma coisa no olho, tipo para maquilhar, coisas do género. Eu não ligo durante horas, não é verdade? Portanto, para o uso habitual vai-vos durar bastante tempo. Eu acho que já o tenho há um mês, penso eu. Portanto, ainda não se gastou, ainda não precisei de carregar. Relativamente aqui ao design disto, só há esta cor, só há em branco. Portanto, se vocês não gostam deste tipo de coisas, mas ele até é robusto. E eu pensei que se ia sujar bastante e até agora não aconteceu. Portanto, até agora está ok. Outra das coisas importantes de referir é então como é que carregam. Não é verdade, não é algo que eu já tenha feito, mas como é que ele carrega? Perguntam a vocês, vocês levantam. E aqui embaixo têm, eu sei, os mais tecnológicos, neste momento já estão tipo a tirar-se do sofá ou da cadeira. Mas espantem-se, têm um micro USB. Eu sei, não é Type-C. Se calhar por 50€ já valia a pena, mas... Pronto, é melhor do que terem um carregador proprietário, não é verdade? Portanto, para mim, sinceramente, para a utilização que eu dou, para o tempo que ele dura, para mim está ok ter este tipo de carregamento. E para mim até é o ideal, porque efetivamente carregadores micro USB é o que não me falta lá em casa. E pronto pessoal, terminamos assim então. Este vídeo foi super simples, eu queria mesmo mostrar-vos este espelho com esta tecnologia por trás, porque até as coisas mais simples do nosso dia-a-dia podem ter tecnologia que nos ajudam então a facilitar aquilo que fazemos todos os dias e a tornar a nossa vida mais fácil. Sigam aqui embaixo para verem todas as nossas redes sociais, para verem mais especificações, os preços, tudo isso sobre este espelho. E sigam também aqui o canal, já agora não é verdade? Deixem um like, o vosso comentário aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!